Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos levantar o voo, vamos levantar o voo Olha a pista que não era o ponto aí Olha aí O momento da foto Nossa senhora, que povo, Jão Puta varela Olha a raiz, olha a raiz Olha o perigo aí galera, tá vendo? Não vai Não vai que tá cagada Ipiazado, uma moto com placa Mais uma pra me atacar o terror Olha lá De pisca, com placa Bora acelerar Olha o sorveteiro Aí tem a varóia Dá uma ligada no buraco aí Rapaz Cê tá doido Carpula aí Piazado Que brota Chegou o sorveteiro Aí sim Olha a camiseta do canal Aí sim Só a camiseta Mais 15 cavalos de potência Na moto Aí é pra acelerar bonito mesmo Rapaziada Aqui é o tar do desafio O primeiro Olha o sorveteiro Olha o sorveteiro Olha o sorveteiro Olha o sorveteiro Sorvete do que cê vai querer aí Tem sorvete de Que suco da confusão É ali ó É lá que tem que ser De novo, de novo Pra dar a filmar, sei lá De novo, de novo De novo, de novo Pra sair na foto Pra sair na mídia Vai de novo lá Nossa Piaz, uma parede louco Meu chapéu Não Aqui tem que ter a senha Pode ir, pode ir Vai ver o homem descendo De ponta cabeça Pera aí Vai descer Vai descer Senhor põe teus anjos Aqui Olha Tomando o fiado Esse aí tem a senha Ó o sorvete Quem chegar aqui em cima Vai ganhar sorvete Esse aí manja Esse aí seca Ó Ó Ó Você viu como é que vem A motinha dele Sorveteiro Esse é o abdala Pia Ontem eu mandei Pia Só que eu cheguei aqui em cima Acordei Tava sonhando Era sonho Duvido Ó Tem sorvete aqui em cima Ó Vem Vem pro sorveteiro Vem Meu senhor Amado Rapaz Deu uma subidinha ali Deu uma subidinha ali É Mas Deu uma subidinha ali E Sexto Deu uma subidinha ali Eu Eu Estim rondame Eu Então É uma lábia, tá? Esse é o Lucas Olha o sorveteiro Você tem que embalar Bora, bora Bora Não, não, papai Quer me pegar, bichão? Aqui não, bichão Vai dar conteúdo pro meu canal, essas roiadas tuas aí Olha o sorveteiro Bora, bora Olha só, bichão Olha só, bichão Vamos tacar pelo meio, hein? Vamos atrás Vamos pelo meio Aqui vai pelo meio Vamos lá, bichão Jovelo Vamos lá, bicho Agora Vem que tuça, ao vivo é assim mesmo, que show de bola hein, top hein Ó, é que a sveira é a vaga, ó, em massa Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Que terrinha preta que eu estou Só que não Hoje está ruim E aí, viajando, mal bom fechado Top Passamos Passamos Aqui não Guarda para trás Nada, que lugar top Olha os barulhos de motos Bora Está rodando minha luva Por isso que eu não estou acelerando bem Para descer, tudo santo ajuda Vamos ver subir Ouço barulhos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Acelera Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bora E caí No mais fácil Cair Você está doido Cair de novo Só que não filmei Enroscou um caio Terceiro Vamos cantando comigo Três já foi Tchau 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 A bigorna ali Meu chapéu Vai chorando um pouco Você quer gravação pra jogar moto? Aham Meu Jesus Depois você segue nós lá Canal 296 Canal 296 Só pra entrar Uh Que cagaço Joga moto A bigorna tem que jogar Se não Se não destrói o piloto Bota primeira marcha Desliga e vem Boa Desceu bonito Boa Já na entrada Tá doido Tá doido Aí tem assim Só na manhinha Vinga Chora pala Valeu Valeu Tchau 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 Aqui ó, aí já tá solado Tem que ser por aquelas raízes ali, né? Pra mandar de atravessado aqui, né? Aqui ó Pra cá, homem Foi lá, Diego Tudo isso Chegou lá? Não É longe o caixão? Não, dá pra você ir na garupa Vamos na garupa, então Ô, caralho Ó, meu seto Viu? Ô, minha praga Ó, minha praga Ó, caralho Ó, caralho Ó, caralho Fui de tocar com a 150, tá? Passou só com o sopro do escapamento Dóra o pau E aqui ó Boa É o piloto, piloto profissional Galera, merece o like, hein? Onde o editor tá aqui, ó Massa, poder vir no trilhão é massa, hein? Deixa o like aí pra gente poder tá em mais trilhão junto com o nosso sorveteiro Tá vendo? E tá a câmera da Globo Chora o pau Boa Chama, bebê Chama Ó a roçadinha no ônibus Chora o pau Rapaz, tá tenso pra frente, hein? Confere aí Ô Jão, venda minha garupa aqui, Jão Vai com o pé para baixo Vai com o pé para baixo Vai, pai Aqui não, pai Muta de novo aí Muta de novo aí Ali é uma raiz Fiz aí, amor A pé? Aí desce aí, meu querido Vai do lado Esse tem a senha Vem, catemão Viu Machou, daidão Machou, daidão Rapaz, acabou de lotear Esse terreno aqui já é do homem É meu terreno aqui Pô, que escadado, ó Não, veio bem Pobrinha que ela entrou na raizinha daqui Vambora Viu Ae, tem a senha, meu querido Monta aí Será que tá forte a motinho, Jão? Aham Pode descer, é tudo som de ajuda Fudeu, fudeu, fudeu Acabou de parar de ajudar Ela tá acelerada Desce aí Tá doido, eu tenho coragem Meu senhor amado Meu senhor amado Meu senhor amado Meu senhor amado Eu tenho sininho Ha 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 Bora Ficou Bora Cadê minha motca? 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 Oh, o sorvete Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tá doido? Dá pra passar por cima ali? Já não vou mais. Olha aí. Olha o sorveteiro. Já não vou mais. Eu quero andar igual o skate do Corrimão. E agora, João? E agora, quem poderá me defender? Segura a frente. Vamos abordando o bago mesmo. Mais fácil. Vai, lomba. E aí? Hum! 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 Não é louco, hein? Sim, lá, tudo isso Tchau, tchau. 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 Tchau.